É muito mais prático, porque escusa de andar de transportes públicos para ir a qualquer lado de fazer a vacinação. Eu todos os anos faço, mas para mim é melhor aqui, eu saio de uma porta e entro noutra. É ótimo, eu moro logo aqui atrás, sou cliente da farmácia há 48 anos e, portanto, estamos em família. Fui sempre bem tratado sem qualquer problema, como eu ia aqui a passar onde vinha de sete riscos quando recebi a mensagem, aproveitei logo a parar aqui e marquei logo. Facilita a vida das pessoas, principalmente desta faixa etária, embora eu tenha facilidade em deslocar e tenha mobilidade, há pessoas que têm dificuldades. Não dói, ele faz isto muito levezinho, que às vezes deste lado não senti a agulha, deste lado é que senti, mas não, muito bem. Foi ótimo a Direção-Geral de Saúde ter licenciado as farmácias para fazerem este tipo de vacinação, que ajuda muito todos os habitantes. Todos nós que estamos a vacinar, estamos habilitados, certificados para fazer este trabalho. Estamos super à vontade com este procedimento. O ano passado foi uma novidade e correu muito bem e este ano é continuar da mesma maneira. Obrigado. 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 Obrigado.